A gente prometeu e está de volta com mais um GPS Entrevista. O meu convidado de hoje é o deputado pastor Daniel de Castro, que integra a CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa, mas também tem bandeiras bastante definidas ali naquela casa. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo. Obrigado, Caio. Alegria estar com você, com o seu público que te assiste. É uma honra poder participar e trazer algumas informações e trocar experiência com vocês também. Deputado, desde fevereiro, se não me engano, que foi o início da CPI dos Atos Antidemocráticos, até hoje, o senhor acredita que já houve alguém que mentiu para a comissão? Caio, a palavra mentira é muito difícil a gente colocar porque é ruim. Falar, você está mentindo. Eu me policio muito com isso aqui. Eu sou um advogado, venho da advogacia criminal e vinge do princípio do direito, o princípio da inocência. Mas eu tenho convicção que a maioria omite. Omite como? Omite. Não estão falando a verdade. Caio, nem sempre a omissão é uma falta de verdade. Ele pode deixar de contribuir por informação para a busca de uma verdade real. Porque o que eu sinto ali? Principalmente quando você fala do auto-oficialato da polícia militar. Ninguém quer colocar culpa em ninguém. Mas a bomba vai cair no colo de alguém. Que nós tivemos erros, naturalmente. Tivemos, na pior das hipóteses, no meu ponto de vista, omissões. E ninguém tem coragem de falar nada de ninguém. Mas nós estamos diante de uma falta de comando. Naquele dia, sobreaviso ou prontidão, resolver o sobreaviso. Isso dificultou o... Porque se a gente tivesse um batalhão de polícia militar lá, a história teria sido outra. Então, por essa omissão, e aí a função da CPI, descobrir quem foi que se omitiu, e depois você descobrir se foi de forma dolosa ou culposa. O deputado Chico Vigilante, que preside os trabalhos, já disse que não quer prorrogar os trabalhos da CPI. Hoje, o senhor, na sua avaliação, se o senhor fosse o relator, quem seria, quem levaria essa culpa? Primeiro que não tem que se falar em não prorrogar. Do meu ponto de vista, vai ter que prorrogar. Nós vamos agora, acabamos aqui... Ontem começou a CPMI. A CPMI já tem falado, tanto deputado da base como de oposição, que vai requerir os trabalhos da CPI e da Câmara Legislativa. Diga-lhes, passagem, tem sido um grande trabalho. Parabéns ao Chico, tem conduzido de uma forma extraordinária da isenção que o cargo lhe exige. Mas, seguramente, nós teremos que prorrogar a comissão até para com... O que nós não podemos ir aqui na nossa CPI, a CPMI vai, que a gente, nosso braço, não vai alcançar. E para uma produção de relatórios, se a gente quer fazer um relatório imparcial, buscando a verdade, culpando quem deve ser culpado, inocentando aquele que deve ser inocentado, a gente vai ter que esperar um pouco o trabalho da CPMI. Quem acompanha a CPI, como eu acompanho, percebe que existem dois grupos muito claros. Os que querem imputar ao governo federal a responsabilidade, e os que querem imputar, enfim, aos militantes bolsonaristas, aqueles atos antidemocráticos. Onde o senhor está nessa... Nenhum dos dois, Caio. Eu acho que a gente não vai partir por narrativa. Eu tenho defendido, desde o princípio, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito focada, primeiro na verdade, depois no princípio do direito, que eu lamento, a nível nacional, essa estrutura do direito, ela tem sido muito corrompida. Eu imagino o seguinte, eu falo para todo mundo, quem senta ali, princípio da inocência, buscar a individualização da conduta, e o devido processo legal. Para a gente fazer isso, a gente não pode tomar partido, nem para um lado ou outro. Eu venho defender minhas bandeiras, a esquerda defende a bandeira dela, mas nós não podemos criminalizar nem direita, nem esquerda. Até porque, no meu ponto de vista, como advogado, militante, eu tenho convicção que houve omissão dos dois lados. Está declarado. A da esquerda, ela batia muito na direita, dizendo que era só culpa da direita. Quando veio a divulgação daqueles vídeos, que você viu que o general Dias foi extremamente omisso, para não dizer, cúmplice daquelas condições, do que lá aconteceu, a esquerda, inclusive o governo federal, era contra a CPMI. A partir daquele ato, e daquela divulgação, foi que ele se associou, aceitando a CPMI, e interferiu, inclusive, na eleição do presidente, e do relator. O que em Brasília, nós demos um show de bola. Estava tudo acertado. Eu seria o presidente da CPI, aqui no Distrito Federal. Nós somos cinco da oposição, cinco de governo, e dois da oposição. Porque nós entendemos, no grande diálogo, que a gente vem patrocinando na casa, pela condição do deputado Hélito Luiz, e isso foi a propositura nossa, que nós seríamos o maior democrático possível, dando a condição de protagonismo para a Câmara, e de uma outra visibilidade dela, para a sociedade. O que a gente entendeu, nos nossos diálogos, que não era justo, o governo dominar toda a CPI. Que um dos cargos importantes, deveria ser ocupado pela oposição. E a gente ia discutir. E aí chegou no consenso, eu viraria o relator. Mas o deputado Hermeto, queria muito ser o relator. E eu abri a condição de disputar a presidência para o Chico, colocamos em tese, a esquerda na presidência, e a base de governo na relatoria. O senhor faz críticas ao trabalho do ministro Alexandre de Moraes? Tenho esse direito, com muita responsabilidade. Eu tenho vantagem, eu sou aluno dele. No banco das faculdades de direito, no meu curso de direito, na estrutura do que eu aprendi, direito constitucional, eu estudei muitos nos livros de Alexandre de Moraes. Reconheço uma sumidade, o homem conhece profundamente o direito, mas eu tenho o direito de questionar algumas decisões que eu posso não concordar. Mais delas. Sim, Caio, eu evito esse confronto direto porque eu estou afastado da advocacia. Eu sempre falo, eu tenho o direito de questionar algumas decisões, e quando eu faço, eu faço no mundo do direito. Quando eu estou com a minha pobre valendo, eu vou lá e me sujo com aquela decisão. Mas, por exemplo, vou falar, os que estão presos. Mais de 1.800 pessoas foram presas no dia da prisão. Não mereciam. Hã? Não mereciam. Claro que não. Mas é vandalismo, deputado. Mas vamos analisar o mundo do direito. Devido ao processo legal, código de processo penal, 24 horas para fazer audiência de custódia, não fez, tem que estar liberado. O ministro sabe disso. Individualização de conduta, nota de culpa, o preso tem que ter lá na mão para saber do que está sendo imputado a ele para que ele possa se defender. Olha, eu te falo hoje, eu recebi hoje, hoje, uma mensagem no meu zap. Doutor Bruno mandou uma mensagem para mim, querendo vir no gabinete, que até hoje ele não teve acesso ao cliente dele. Já está rompido a estrutura do direito para ampla defesa, portanto, uma pessoa... E até porque eu acho o seguinte, respeita as decisões do eminente ministro Alexandre de Moraes. E tem o que fazer, porque eu confio na justiça do meu país. Aliás, dica de passagem, eu acho que, por mais que eu tenha essas diferenças em algumas decisões do ministro, mas eu acho que ele é uma figura extremamente importante. Essa estrutura base lá do direito de pé, nós devemos muito a ele também, porque também tinha que ter muito coragem para fazer o que ele fez. Mas na coragem, você não pode suplantar o direito. O direito é a base de tudo. Prisão no ordenamento jurídico, ela é exceção. O direito é responder em liberdade. Deputado, desde que o presidente Lula foi eleito, várias investigações foram abertas, tanto pelo STF quanto pela justiça eleitoral, para investigar a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo a questão das joias, enfim, críticas ao sistema eleitoral brasileiro, que inclusive está colocando em risco a própria eleição dele, se ele vai poder se candidatar ou não nas próximas eleições. O senhor faz alguma crítica ao apoiamento dado ao Jair Bolsonaro ou o senhor mantém esse apoiamento a ele? O meu apoiamento é ele. Ele é o único que defende as bandeiras que eu defendo. E o mundo jurídico, ele não pode ser instrumento de penalização do mundo político, por ser apenas perseguição. Isso não. O senhor acha que é uma perseguição? Eu creio. De quem? Não tudo. Do judiciário. Nós estamos falando que nós vamos... O Bolsonaro vai ser culpado, ele vai ser condenado e ele vai ficar inelegível. Muito provavelmente você escreve o que eu estou falando. Mas o senhor não confia na justiça do senhor? Confio, mas uma... Assim, a tempo outrora, a inelegibilidade operava muito pela roubalheira, por coisas totalmente escusas que as pessoas faziam. Você está falando de um cara que, presunção de um crime, você parte da presunção da inocência. Caio, deixar bem claro, eu sempre fui um cara, eu apoiei o Bolsonaro pelos princípios. Pelos princípios que ele defende, que são os meus princípios. Família, valores, família tradicional. Discordei de muita coisa do que ele falava, entendeu? Não sou um cara cego, apaixonado pelo Bolsonaro, por ser o bolsonarista. Eu acho que não. Acho que até as pessoas confundem. Eu acho que o movimento que veio e que ficou não é o movimento bolsonarista. O movimento que veio e ficou foi o movimento da direita conservadora, cansado de as nossas famílias serem atacadas. Agora, o que eu discordo é uma perseguição clara em cima do ex-presidente Jair Bolsonaro. Declaradamente. Isso começou com a descondenação do ex-presidente Lula. No mundo do direito, meu ponto de vista, respeito de quem assim teve coragem de fazê-lo, totalmente equivocada. Não houve erro processual. A descondenação do Lula foi por um princípio da territorialidade, que ela é relativa, ela não é absoluta. Eu discordo. Lula já tinha sido condenado por unanimidade em três instâncias. Processo transitado e julgado. Mas a maioria do STF anulou essas condenações. Respeita a decisão do STF, mas pra mim é equivocada. Vou respeitar, mas pra mim é equivocada. Já estava condenado. Lula tinha pipina. Nós temos hoje um ex-presidiário na presidência da República. Isso é muito pesado. Qual é a mensagem que a gente está passando para os nossos jovens? Eu tenho duas filhas que acabaram de fazer direito, passaram, são advogadas. Qual a mensagem que nós estamos falando passando para esses novos advogados? Qual é? É uma pergunta que eu estou fazendo. Qual é a mensagem que eu estou fazendo? Porque toda vida eu entendi que o crime não compensa. E não compensa. E tem essa convicção comigo. Mas tem coisa que está saindo fora das quatro linhas. Eu não tenho dúvida de falar isso aqui. E aqui eu não estou acusando ninguém, nem indo contra a estrutura judiciária. Porque a estrutura judiciária, ela erra. Mas tem eu como advogado para inquirir, para enfrentar determinadas matérias. Mas o que está declarado é uma perseguição muito forte ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito forte mesmo. Cadê? Por que não estão prendendo o Bolsonaro por corrupção, por desvio de dinheiro, por lavagem de dinheiro, colarinho branco? Você está apenando o Bolsonaro por fala contra a vacina? Que eu sou contra isso aí. Eu sou contra ele. Brasil foi o país que mais comprou vacina, tirando os que produzem. Mais de 600 milhões de idosos, quase três vezes a população. Comprou vacina, deu para todos os governadores. O presidente da República, o governo federal, que distribuiu vacina. Os governadores que apoiavam a vacina nadaram abraçados. O Bolsonaro vai para a rua dizer que é contra a vacina, comprando vacina. A esposa dele se vacina, ele não. Acho que já foi um equívoco enfrentar o judiciário. O judiciário se enfrenta através dos meios que ele tem. A advogacia geral da União, seus advogados pessoais. Enfrentar judiciário para quê? Comprar guerra com o judiciário para quê? Porque a própria estrutura vai dizer que os poderes são independentes entre si. Beleza, respeitamos a independência, mas são harmônicos. Tem que viver bem. E nesse ponto, o Bolsonaro viveu. Montou um cercadinho. Para quê? Toda crise batia no peito dele porque não tinha um assessor de imprensa, um porta-voz para conversar. Por que não foi? Em meios de imprensa, tem para todo mundo, tem uma estrutura de palácio do Planalto, tem recursos legais aprovados dentro da lua para que ele possa patrocinar os meios de comunicação. E essas brigas eu nunca concordei. Nunca concordei. E outra coisa, tem que ter diálogo. E política é o seguinte, onde é que eu tenho o meu desacerto com o que eu penso de Bolsonaro, Caio? Vamos pensar a política. Ele está errado em questionar a urna ou o modelo político? Não. Ele tem todo o direito. Ele não pode jogar acusações onde ele não tenha prova. Por exemplo, eu acho que ele deveria ter se insurgido quando o Lula foi descondenado. Pelo apoio popular, trazer a população para a rua, pode descondenar o Lula, mas eu não aceito ao Lula a elegibilidade. Eu acho que aí foi o grande erro do Bolsonaro. Mas se ele teve a condenação anulada, automaticamente ele fica elegível? Ele teve processo anulado, ele teve a sua descondenação. Mas o Lula ainda vai responder aos processos? Não foi anulado o processo. Se ele vai para a rua questionando a elegibilidade do Lula, a moral que o Lula tinha poderia ter sido outra história. Por que eu estou te falando que nesse ponto eu discordo do Bolsonaro? Aí ele enfrenta o processo eleitoral. Nesse momento ele aceitou o jogo. Quem aceita o jogo tem que aceitar as regras do jogo. Ganhou, levou. Aí nesse ponto eu discordo. Eu, se eu tivesse no lugar dele, eu teria feito a festa e teria passado a faixa tranquilamente, democracia. E estaria dialogando com o Lula e me colocando na posição da maior oposição ao governo Lula. E está bom esse momento para ele fazer oposição. Hoje ele não pode fazer oposição, está chumbado, não pode colocar a cara na rua. Muito ruim. Aí fica aqui a nossa direita sem esse líder. Tem vários líderes que se elegeram, o Congresso Nacional é conservador, mas sem essa figura central de um líder para conduzir esse segmento que veio para ficar, que é o segmento da direita. O senhor acha que o Bolsonaro vai ficar inelegível e mais, se assim acontecer, quem vai ser o nome da extrema direita para poder guiar, conduzir esse processo? Eu creio que ele será inelegível, eu creio. Até pela conjuntura dos processos e pelas votações do Tribunal Superior eleitoral. Ele tem sido muito duro. Haja vista a cassação do Deltan Dallagnol. O senhor não concordou? De maneira nenhuma. Quando ele saiu, ele não tinha um processo contra ele e ele pegou o registro do próprio TRE, ele teve o direito de se candidatar, tem um documento do Conselho Nacional do Ministério Público dizendo que ele não respondia a nenhum processo, você não pode jogar alguém a de futuro na perspectiva que ele terá uma condenação, vai responder um processo administrativo, vai gerar ineligibilidade, mas aí é futurologia. Nesse contexto eu discordo. Em relação a esse possível líder, já que Bolsonaro pode ficar inelegível, quem o senhor acha que vai assumir as rédeas da extrema-direita? Caio, inelegível, Bolsonaro tem força. Preso, ele vira unanimidade, vira um marte. Então, por isso que eu não creio muito na prisão do Bolsonaro. Mas na elegibilidade, para mim, particularmente, até pelo direito, pelo que eu estou analisando aí, para mim, dou como favas contada. Mas ele vai ser muito forte na transferência de votos, porque ele é hoje a figura central dessa direita conservadora. E aí nós temos alguns plays importantes. Tarcísio, Zema, a própria esposa, Michele Bolsonaro, talvez com menos musculatura. Mas eu acho que nesse tripé, nós temos o Ronaldo Caiado, temos o próprio governador Ibanez aqui, que é de uma estrutura forte de partido, o MDB, e tem uma força muito grande. Eu acho que nesse cinco plays que eu estou te falando aqui, se o Bolsonaro estiver nesse centro, ele pode formar uma grande chapa. Falando de Ibanez, o senhor foi administrador de Vicente Pires, que é uma das cidades com mais problemas, digamos assim, de urbanização dentro aqui das proximidades do plano piloto, aqui pertinho, ali perto das proximidades do Guará. O senhor acha que vai conseguir chegar à regularização de Vicente Pires? Ah, chegará. É promessa dele e Ibanez tem esse detalhe. Ele prometeu, ele só descansa quando ele cumprir. No tocante, Vicente Pires era o pior problema do Distrito Federal. Ela está solucionada. serviu chuvas nessa última agora, falando de tudo que eu até canto. Só não falou de Vicente Pires, o que mostra que toda a estrutura da cidade na sua rede de águas pluviais e de asfaltamento está solucionada. Alguns pequenos problemas, como mais calçada, mais acessibilidade, a transformação em LED e uso e equipamento público já está na par, já está no radar do governo. E a regularização, semana passada eu tive uma conversa com o Zé Humberto com o exídio da Terra Cap, só aguardando a parte final da União e já vem a regularização do trecho 2 e o trecho 4. Deputado, a gente está no mês quando se comemora o orgulho LGBTQIA+. A extrema-direita tem bandeiras bastante agressivas contra essa comunidade. Qual é a sua avaliação? Qual é a sua posição em relação a isso? Me permita discordar da sua pergunta, nós não temos bandeiras agressivas contra a comunidade. Nós temos pauta ideologicamente a favor das bandeiras que nós defendemos. Porque senão, você me perdoa aqui, Caio, senão parece que a gente tem algo que nós vamos brigar com esse grupo. Nada disso, principalmente no caso. É bom a senhora esclarecer. É meu caso, que eu sou um pastor, cheguei na Câmara com esse sentimento. Lá nós temos uma pessoa que defende essa pauta, que é um menino que eu tenho aprendido a admirar ele pra caramba, que é o Fábio Félix, o mais votado do Distrito Federal. E ele sabe da minha defesa, é muito dura, mas eu defendo, de um lado, com a Constituição, que aí não tem o que se falar. É minha estrutura jurídica. Mas, do outro lado, eu tenho que defender com a Bíblia, onde o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a amar as pessoas, amar o próximo como nós amamos a si mesmo. Mas essa estrutura, realmente, é uma pauta que eu defendo e não abro mão. Pra mim, família tradicional, respeito os modelos de família que essa questão da evolução da sociedade, ela vai introduzindo na própria sociedade, mas não são modelos que nós aprendemos e não são modelos de família, é todo respeito, porque homem com homem nos gera, mulher com mulher nos gera, a estrutura de família que todos nós sabemos é um homem nasce, ele quer casar, ele quer ter uma mulher, ele quer ter filhos e é assim que você constrói e é assim a família foi construída. Nesse contexto, é a família que nós defendemos que é a família tradicional. Mas o Senhor não acredita que esse discurso ele resulta em violência, em morte, sendo que a comunidade que sofre maior tipo de homofobia, que hoje é crime? Não, Caio, a maior violência contra os homossexuais são praticadas entre eles mesmos. O Senhor acredita? Acredito, porque ninguém vai fazer violência porque nós não pregamos ódio. Eu sou pastor, sou contra, mas eu não prego ódio. Na minha família, na nossa igreja, nós pregamos o amor. Aliás, o maior mandamento do Cristo é amar o próximo como a gente ama a si mesmo. Essa bandeira e essa fala que você me diz agora como jornalista é uma fala do próprio segmento pra tentar desconstruir aquilo que a gente defende. Onde que a gente prega? Onde que alguém vai matar alguém porque eu tô pregando dizendo, ó, homem casar com homem não é certo, não é correto, a luz da palavra de Deus não é correta, não cria família e não é um modelo de família que nós acreditamos. Mas não falta amor? Não, de maneira nenhuma. Eu falar isso não falta amor de jeito nenhum. eu não creio, não creio não. Tanto é que pra essas pessoas nós pregamos Jesus, nós pregamos amor. Uai, eu sei contra a atitude, se for assim nós estamos enrolados, então nós não temos amor em lugar nenhum, porque é muito provável você como jornalista você vai diverir de mim de algumas pautas eu como político, concorda? Isso vai tirar de você a possibilidade de você me amar e eu amar você de maneira nenhuma. Agora nós vamos defender as bandeiras e nas bandeiras muitas vezes as falas são fortes, mas essas falas são fortes pra você defender o seu público. Você pega o discurso de quem defende a comunidade LGBTQI+. São discursos fortes também. Vou te dar exemplo. Agora, recentemente, no carnaval, um deles se vestiu de Jesus e outro de diabo e o diabo arrastou Jesus na passarela. Você quer uma coisa mais forte que isso? Quer ver outro exemplo? Pegaram as imagens sacras que a igreja católica tem como imagem de santos, quebraram e enfiaram nas suas partes genitálias? Você acha que isso é amor? Nós não fazemos isso, não. Nós temos até algumas diferenças nós evangélicos católicos, mas nós nos respeitamos em absoluto. Nós temos convivência. Então, o que falta hoje é as pessoas conviverem mais. Eu posso te dar um exemplo. Eu cheguei com a visão diferenciada do Fábio Félix na Câmara. Natural. Ele está lá, eu não conheço ele, eu estou aqui, eu fico, caramba, que cara de pauta forte, pauta de colocar banheiro que uma pessoa que é homem que se diz mulher pode usar o banheiro de mulher, essas coisas que eu vejo que é forte, querer colocar a linguagem neutra dentro das nossas escolas, eu falei, não tem jeito. Aí eu chego lá, vou discutir com o cidadão, vou conversar com ele. Cara, o diálogo rompe todas as barreiras e o diálogo faz a gente aproximar. Ele é um menino que eu oro por ele hoje. Eu e o Thiago Manzoni lá, a gente fala com ele, patiou o pastorzinho, nós não vamos ganhar você para Jesus outra vez, você vai vir para a igreja e você vir Jesus. Porque a nossa função, o nosso modelo de pregar, agora se eu for ter ódio, como é que eu vou ganhar o coração de uma pessoa dessa? Eu acho que a grande solução para o nosso país é sempre o diálogo, não é, deputado? Ô Caio, aí nesse ponto, todo respeito aqui, eu estou falando para um público muito forte que é o meu público, essa direita, e às vezes eu apoio muito porque eu sou muito livre para falar tudo o que eu quero e que eu não devo nada para ninguém. Nesse ponto que eu acho que o Bolsonaro falhou e nesse ponto eu acho que o Lula está falhando de uma maneira horrível. Os jornalistas já estão se arrependendo de ter votado nele porque falta o diálogo. Política sem diálogo não é política. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer recebê-lo, sempre bom ouvi-lo e colocar suas opiniões de forma clara aqui para a gente. Ô Caio, eu que agradeço essa oportunidade, para mim é muito importante, eu confesso que eu tenho sofrido um pouco na Câmara porque você ser deputado, ser deputado e advogado talvez seja fácil, mas ser deputado, advogado e pastor aí é um pouco difícil, principalmente numa casa que você chega que tem esses embates e eu peço ali a Deus toda hora, por exemplo, toda hora que eu entro para a comissão parlamentar de inquérito, eu tenho uma mania, minutos antes eu vou no banheiro e por dois, três minutos eu oro a Deus, eu peço a Deus que tome a minha mente porque eu sei que no final você é uma das pessoas importantes junto com os outros seis membros da comissão de produzir um relatório na perspectiva de condenar alguém. Isso é muito forte, então você tem que ser muito justo, você tem que ser muito honesto, você tem que buscar a verdade, você não pode falhar, você não pode jogar com a vida das pessoas, você tem que ser isento porque as pessoas sentam ali, elas começam a falar, tem pessoas que choram, tem pessoas que estão destruídas e elas achavam que estavam em um movimento extremamente democrático e estavam. Você manifestar é consagrado pela Constituição, mas eles esquecem que quando eles entram no patrimônio público que quebra, eles praticaram um crime e aí eles têm que ser condenados. A pessoa, eu falar isso para aquela pessoa que eu admiro, estava defendendo o que eu defendo, fala, meu irmão, você vai ser condenado, você vai ter que pagar um preço, mas não pode uma pessoa dessa pegar 30 anos de cadeia. Então isso tudo faz a gente sofrer um pouco, mas eu quero muito agradecer a Deus, eu acho que eu vivo um tempo de uma Câmara Legislativa muito diferente, nós temos deputados ali de esquerda e de direita extremamente preparados, o nível de preparo dessa legislatura é extraordinário e principalmente ressaltar aqui para vocês da imprensa, nós temos um grande presidente, uma pessoa extremamente equilibrada, dá voz para todo mundo, para ele o parlamentar é sagrado, ninguém toca nos deputados, deputado é livre para falar o tempo que quiser, você vê que a gente fala muito na Câmara e ele segura a nossa palavra, então veja assim, a Câmara vive um momento bom e eu peço a Deus que com vocês da imprensa, imprensa livre, imprensa democrática, juntamente conosco, a gente possa dar o melhor serviço para a comunidade, porque é o povo que espera muito de nós, de toda essa estrutura, eu peço muito a Deus que nos oriente e paute nosso caminho para frente, muito obrigado, foi uma honra estar com você. Obrigado deputado e você que acompanhou a nossa conversa, obrigado pela companhia mais uma vez, é sempre bom tê-los aqui conosco no GPS e na próxima a gente volta a se ver, até mais, tchau.